Seja qual profissão você tem, tudo que você aprendeu e como você executa essa profissão, ela veio de alguém, algum curso ou uma pessoa o ensinou, através de imagem, através de som. Então você executa como aquela pessoa ensinou. Então, com relação a dinheiro, o que você sabe a respeito de dinheiro? Quem foi os seus professores? O que você aprendeu até aqui a respeito do dinheiro? Isso é um tipo de programação, é um tipo de informação que foi colocada dentro da sua cabeça. Programação verbal. O que você ouvia quando era criança? Geralmente, a gente que nasceu aqui nesse país e tal, a gente não teve educação financeira nos primeiros anos de colégio. E provavelmente nossos pais também não entendiam a respeito de dinheiro. Então, se a gente não aprende caso, não aprende colégio, é onde a gente vai aprender? Nem na faculdade. Eu estou fazendo faculdade também, em nenhum momento é abordar esse tipo de assunto. Aliás, toda programação é sempre voltada a você procurar um emprego de carteira assinada, a você trabalhar com alguém. Nenhum desses estudos formais vão programar nessa cultura brasileira a você empreender, a empregar os outros, a poder compartilhar. Não, nada disso. Nenhum desses conceitos mais elevados é você ajudar o próximo com a sua prosperidade, empregando, criando uma energia do bem, colaborando. Nada disso aqui é ensinado. Ensina na sua cabeça. Desde quando você é pequeno, você observa através da imagem o que você via quando era criança, que viu seus pais e tal. Então, você acaba pegando todos aqueles conceitos. Episódios específicos. Que experiências você teve quando era criança? Às vezes, quando você queria alguma coisa, você recebeu um tapa na mão. Olha, a gente não tem dinheiro para isso. Então, você não tem direito disso. Então, quando você acaba se tornando adulto, você olha aquelas coisas ali e você não se sente digno, não se sente direito. Eu vou contar uma experiência pessoal. Eu, a primeira vez que fui viajar, eu fiquei num hotel. E nesse hotel, tinha um café da manhã, aquela mesa farta, assim, sabe, com um monte de coisa. Você sabe que eu não sei o que estava me prendendo, que eu não conseguia sair da mesa para ir lá pegar aquelas coisas. Eu não me sentia no direito. Era como se eu fosse algum empregado, tivesse alguma improibição. Nossa, eu não mereço tanto. Para tu ver qual o nível de programação que foi colocado na minha cabeça. Só que eu percebi. E é isso que esse vídeo aqui, esses vídeos aqui, essa sequência de vídeos que você está me acompanhando, tem a pretensão de você poder identificar onde está o erro na sua mente, que é compartilhado por muitos. Inclusive, eu também passei pela mesma coisa, por isso que eu estou falando. É uma experiência vivida. Por isso que tem muita verdade aquilo que eu estou falando. Para que você possa, através da identificação, corrigi-los. E como você corrige, é o que eu sempre venho falando aqui. Através do maior poder que você tem. Decisão. Decisão é o maior poder que você tem. Como é que eu... Tiago, você saiu dessa questão por decisão? Exatamente. Eu comecei a identificar, eu comecei a falar para mim mesmo. Não, eu posso. Eu sou filho de Deus, eu tenho esse direito. Olha, olha, olha a centelha divina que tem. Não sou melhor que ninguém, mas falando de mim, propriamente dito, olha a centelha divina que tem dentro de mim. Olha o poder que Deus me deu. Deus escolheu a mim para poder viver aqui nesse momento, para poder compartilhar e me deu dons para poder ajudar outras pessoas. Então, eu tenho direito sim, eu tenho esse poder. Aí eu comecei a falar, toda vez que vinha aquele negócio, eu falei, não, eu tenho direito, eu vou ter, eu vou vivenciar. Até que de tanto eu insisti de decisão, de lutar contra aquilo, entre aspas, que a gente não deve lutar contra, né? Tudo que a gente luta contra aumenta, mas é uma forma didática para você poder entender. Então, automaticamente aquilo foi se tornando mais fraco, se tornando mais fraco, até que aquilo desapareceu. Ah, ainda tem coisas para limpar? Claro, eu não sou perfeito. Claro que não. Eu só estou compartilhando algumas experiências onde eu penso que eu posso colaborar de uma maneira positiva com vocês, somos todos irmãos, tá? Aqui não tem nenhum guru, nada disso. Enfim, então, assim como um computador, ele tem um software ali, o Windows, essa programação a respeito do dinheiro foi instalada dentro de você. Você precisa desinstalar esse programa e instalar um novo programa, tá? E como você faz isso? Através de de decisão, como eu acabei de falar. E como você saber quais são os conceitos certos a serem incluídos no lugar desse? É justamente esses vídeos que vão te dar essa bagagem, tá? Se você dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link assim, a playlist Mecânica Quântica Descomplicada. Já tem quase 200 vídeos, tá? Para quem está me conhecendo agora, eu já faço... Meu canal tem muitas frequências assim, mas eu já faço vídeo falando sobre esse tema desde 2017. Você vai ver vídeos antigos aí que eu estou mais novo falando. Isso que eu estou... Na verdade, eu estou retornando com esse trabalho. Eu não estou começando nada agora, não, tá? Então você vai ver o conteúdo bacana que tem antigo, de 2017, falando a respeito dessas questões, né? Eu agora voltei a dar continuidade a esse trabalho. Eu espero, de coração, que esteja ajudando a todos vocês. Gratidão. E aí E aí E aí